JK e Supermix JK na Avenida A, no Setor Oeste. Promoção todos os dias. Com meta auto peças e mecânica, a peça que você precisa tem. Bernardo Sayão em trocamento. Eucaminas, eucalipto de qualidade. Fale com Vilarindo, o rei do eucalipto. Na Avenida Filadélfia, ao lado do Parque de Exposição Agropecuária. Tiveu Veículos, compra, venda, consignação e financiamento. Na Aquiles de Pina, com Avenida Santos Dumont, 99246-9700. Central da Madeira, Caibros, Ripas, Portas e Portais, Avenida Santos Dumont. Colúmbia Auto Peças, serviços e mecânica, a loja certa para o seu carro. 33 anos de funcionamento, Cônigo João Lima em trocamento. Câmara Municipal de Araguaína, sua casa, sua voz. Tocantins Poços Artesianos, a solução do planeta água. Atendemos chacras, empresas, casas e condomínios. Solicite um orçamento. Avenida Santos Dumont, 3415-3050. Vereador Marcos Duarte. Aragua Pax, Maranhão, Pará e Tocantins. Aranete, conectando gente com a gente. E Federação Tocantinense de Futebol. Alô você, muito boa noite. Estamos começando mais uma maratona de transmissão do nosso futebol tocantinense aqui na TV Cidade 12.1. Hoje, nesta terça-feira abençoada, 7 de novembro de 2023, para você sintonizado com a gente na TV Cidade 12.1, no nosso canal no YouTube, na TV Cidade e também no Instagram, Show de Bola 5 para você acompanhar. Hoje, tem clássico da cidade de Araguaína. Tem Araguaína, tem Tourão do Norte, tem o Esparta aqui no Estádio Mirandão. O duelo de gigantes da cidade. O clássico araguainense na Série B 2023. E eu já começo cumprimentando o meu grande amigo Nico Lima, lá do Gramado. Boa noite, Nico. Muito boa noite, Gilvão de Sousa. Boa noite, você ligado na TV Cidade, canal 12.1. Hoje, a quinta rodada do campeonato tocantinense da segunda divisão. O clássico de Araguaína, o Esparta, foi campeão tocantinense sub-20. E vem com a garotada. O técnico, Fernando Brasília, vai colocar praticamente o mesmo time que venceu a equipe do Bela Vista de Cachoeirinha no sub-20. E foi campeão estadual. Por outro lado, a equipe do Araguaína, que é o mandante do jogo de hoje, aqui no Estádio Mirandão, vem com força máxima. O técnico, Tronquinho, conta com a volta do André Duarte no ataque do Araguaína, Gilvão de Sousa. Muito bem, Nico Lima. Muito obrigado pelas primeiras informações. A equipe de arbitragem já no centro do Gramado. Daqui a pouquinho, a bola rola. Só você vai acompanhar as emoções de Araguaína e Esparta para você ligado na tela da TV Cidade. Já já a gente confere as escalações. O Araguaína que chega lutando pela liderança do grupo também, né? Para que se classificar, na verdade, porque o Guaraí é líder do grupo aqui de Esparta e Araguaína. Então o Araguaína chega, se vencer, já garante vaga na próxima fase, nas semifinais do Campeonato Tocantinense Série B 2023. Sem perca de tempo, às 7 horas e 28 minutos, vamos ver como vem o time da casa, como vem o time mandante, o Araguaína, o tourão do Norte, Nico. O técnico, Tronquinho, coloca em campo, Davi Guedes, número 1, Isaías, 2, Luan, 3, Marcelo, 4, Rael, 5, Almir, 6, Felipe, Campos, novidade, 7, Júnior, Deusdete, 8, André Duarte, 9, Gabriel Vinícius, 10 e Jean, camisa número 11, é o Araguaína do técnico Tronquinho, treinador da nova geração do futebol brasileiro. Muito bem, o Araguaína vem escalado e também o Esparta, que foi campeão sub-20 no último final de semana, agora vira a chavinha e vem para a Série B do Campeonato Tocantinense. Também tentando beliscar essa vaga, essa segunda vaga do grupo, como vem o Esparta escalado, Nico. O Esparta do técnico Fernando Brasília, campeão tocantinense sub-20 2023, Brito é o goleiro número 1, Caio número 2, Nadisson número 3, novidade na defesa, Thiago número 4, Murilo número 5, Jonas número 6, Xinguro número 7, Antônio Vini número 8, Luide número 10, e Tite com a camisa número 11, é a equipe do Esparta do técnico Brasília. Muito bem, o Brasília escalando o Esparta para enfrentar o Araguaína, na busca de, com certeza, beliscar também essa vaguinha aí nesse grupo, que está totalmente, a segunda vaga ainda é aberta, o Esparta tem chance ainda, se vencer os dois jogos, de chegar à classificação, não é isso, Nico? Exatamente, nesse momento, a equipe do Araguaína, pintando no campo de jogo, o capitão Marcelo, puxando a fila, o Araguaína com a camisa branca, calções brancos, e meiões vermelhos, uniforme número 2, do Torão do Norte, que busca a vitória, e busca o acesso, para 2024, Gilvan. Muito bem, está aí o Torão do Norte, no gramado do Estádio Mirandão, para fazer a sua apresentação, em busca dessa classificação, para as semifinais, quem sabe, quem sabe, hoje já garante essa vaga, nas semifinais, mas o Esparta também está vivo, o Esparta com sua camisa, branca e azul, tradicional, o seu primeiro uniforme, está aqui, ao nosso lado esquerdo, do Estádio Mirandão, e o Araguaína, aqui do lado direito, para já já a bola rolar, aqui no Mirandão, com Araguaína, Esparta, Esparta e Araguaína, é o clássico araguainense, que você acompanha, na tela da TV Cidade, e também, nas nossas redes sociais, Nico Lima. Aqui ao lado do Jean, que é uma das peças fundamentais, da equipe do Araguaína, para levar o time, ao acesso do campeonato, do Araguaína, Jean, jogo difícil, clássico dentro de casa, o primeiro, o Araguaína venceu, e o Jean, boa noite. Primeiramente, boa noite, cara, a gente, todo jogo, a gente, desde o início, a gente vem enfrentando com a final, porque não é fácil, jogar um Toro Continense, o pessoal acha que é fácil, mas não é, e hoje não vai ser diferente, a gente vai encarar, esse jogo com mais um final, que a gente busca da classificação, para o mata-mata. Tem gol do Jean? Se Deus quiser sim. Então, tá certo, tá aí o camisa número 11, Jean, do Araguaína, esse rapaz tem cheiro de gol, Gilvande Souza. Muito bem, boa sorte ao Jean, grande jogador Jean, e matador do time do Araguaína, esse time do Araguaína, que, contando com o Jean, tem levado, né, muita sorte aí, nos jogos do Jean, fazendo belos gols, inclusive aquele, que ele pegou de bate-pronto aqui, da entrada da grande área, que golagem que ele fez, e o Jean, hoje aí, prometendo gol novamente. A equipe de arbitragem, Nico Lima, como está escalada, para o clássico, dessa noite, aqui no Estádio Mirandão, Nico? Edivaldo Fonseca, de Paraíso, no Apito, auxiliado por Natal Júnior, e, ao, ao de Lira, o trio de arbitragem, da cidade, de Paraíso do Tocantins, o quarto árbitro, é Davi Almeida, Gilvande Souza, trio, vindo de Paraíso do Tocantins. Muito bem, estão lá no centro do gramado, já já a bola vai rolar para você, acompanhando aqui na TV Cidade, muito obrigado pela enorme audiência, que você nos dá, pela companhia, que você sempre, tem com a gente aqui, da equipe show de bola, marca do esporte, você vai acompanhar, a melhor transmissão, cristalina em HD, para você, sintonizado, na telinha da TV Cidade, a torcida já começa, a chegar no Estádio Mirandão, para acompanhar o clássico, a bola já está no centro do gramado, e já já vai rolar, já já você vai acompanhar as emoções, já já você acompanha, tudo o que acontece, aqui no clássico, no grande derby da cidade de Araguaína, Esparta e Araguaína, Araguaína e Esparta, esses dois times, que tem duelado no primeiro confronto, Araguaína, levou a melhor vencendo por 1 a 0, esse é o jogo de volta, desse grupo, que pode selar a classificação, do Torão do Norte, para a próxima fase, e pode também, deixar vivo o Esparta, na busca pela classificação, na segunda colocação, desse grupo, o Guaraí está em primeiro, com 11 pontos, Araguaína tem 8 pontos, são os dois primeiros, do grupo, esse grupo B, do Campeonato Tocantinense, Série B 2023, Nico Lima, o Guaraí já classificado, para as semifinais, do Tocantinense, com certeza, esperando só aí, o segundo colocado do grupo, para a gente ver, o chaveamento, com o grupo A, do Campeonato Tocantinense, segunda divisão, últimos detalhes, os dois times, fazendo aquela última corrente, aí antes da partida iniciar, o Edivaldo Fonseca, já lá no centro do gramado, a bola também, já está centralizada ali, para daqui a pouquinho, rolar aqui no Estádio Mirandão, e você acompanhar, as emoções, deste grande clássico, para você que acompanha, no canal do YouTube, vai se inscrevendo, deixando seu like, todos os jogos, do Campeonato Tocantinense, Série B, você acompanha aqui, aqui na TV Cidade, a casa do esporte, tocantinense, a casa do futebol, tocantinense, para você, acompanhar com a gente, lá do gramado, tem Nico Lima, daqui a pouquinho, aqui comigo, tem os comentários, de Lindomar de Souza, e você acompanha, a melhor transmissão, do futebol, tocantinense, você, em qualquer parte, do Brasil, nas nossas redes sociais, muito obrigado, quer ficar por dentro, das informações do esporte, você também, pode seguir a nossa página, no Instagram, showdebola5, e vai ficar por dentro, de tudo que acontece, no nosso, futebol tocantinense, no nosso futebol, araguainense, mais algum detalhe, daí Nico? Não, detalhe, as novidades, na equipe do Esparta, Gilvão de Souza, o técnico Brasília, colocando o zagueiro, Nadisson, de volta, à equipe titular, e o lateral direito, Caio, Caio, que é atacante, joga hoje, de lateral direito, e o Luíde, que joga com a camisa 10, tirando a camisa 10, do Antônio Vini, colocando ele, com a camisa número 8. Muito bem, e a bola está no centro do gramado, o ponta-pera inicial, vai ser da equipe espartana, está lá o Xingu, grande jogador, na verdade, o Cristian, trocou de camiseta, com o Xingu, hoje o Cristian com a 9, o Xingu com a 7, tem essa alteração, na numeração do Esparta, já já, eu cumprimento o Lindomar de Souza, porque a bola vai rolar, autoriza, Edivaldo Fonseca, está valendo, o grande clássico, de Araguaína, Araguaína e Esparta, para você, acompanhando com a gente, as emoções, aqui no estádio Mirandão, já trabalhando na defesa, aqui a equipe espartana, o Araguaína já domina, aqui pelo meio, primeiro ataque, Gabriel Vinícius, tentou, a bola ficou ali, com o Brito, que fez a defesa, tranquilo, já sai rapidinho, lá pela esquerda, com o Jonas, Jonas trabalhando, lá pela esquerda, tenta ir para o comando, de ataque, o Esparta, rapidinho, lá no meio, com o Cristian, Cristian domina, volta no Jonas, Jonas mais atrás, vem trabalhando, na defensiva, aqui a equipe do Esparta, a perna esquerda, ele tenta acionar, aqui no meio, quem recebe, o Murilo, Murilo, lança lá na frente, a bola perigosa, chegou cortando, ali o Luan para trás, vem completando o Marcelo, tentando dominar, a bola corre demais, saiu, é lateral para o Esparta, fazer a cobrança, lá pelo lado esquerdo, são os primeiros movimentos, desse grande clássico, da cidade de Araguaína, para você acompanhando, eu cumprimento, meu amigo, Lindomar de Souza, boa noite Lindomar, o que esperar desse grande clássico, nessa noite? Muito boa noite, Jovan, boa noite telespectador, da TV Cidade, o jogo vai ser corrido, vai ser doído, vai ser, obrigado, né, e pode ter certeza, que quem vencer hoje, possivelmente, vai dar um passo importante, para a classificação, viu Jovan, até porque, o Esparta não está morto, tem que deixar bem claro, isso aqui, nessa, nesse jogo, nessa partida, aqui nessa noite, no Mirandão. muito bem, trabalhando aqui, o Murilo, no meio, já recebeu o combate, ali do André, caiu, está marcada a falta, falta em cima do Murilo, o, camisa número 5 do Esparta, vai fazer a cobrança, o, Tiago, inverteu tudo, lá do outro lado, com o Jonas, ele domina no peito, coloca no chão, coloca no gramado, toca, mais na frente, com o Antônio Vini, fez aquela inversão, de camisetas, a equipe do Esparta, hoje, né, deu aquela mudança total, dos números tradicionais, que a gente acompanhava, os jogadores, e o Esparta, tenta ir para o comando, de ataque, lá na frente, com o Tite, mas está marcada, a falta de ataque, está marcada, ali, contra, a equipe espartana, fazer a, reposição de bola, o goleirão, Davi Guedes, aos dois minutos, desse primeiro tempo, torcida barulhenta, do Araguaína, nessa noite, aqui no estádio Mirandão, bola lançada para frente, o Jonas escora de cabeça, bola vai ficando ali, no meio, quase na linha, aqui de vídeo, gramado, tomou bem, o Manin, caiu, a arbitragem, disse que está valendo, tudo aquilo ali, Gabriel Vinícius da combate, a bola vem sobrando aqui, com o Tite, no comando de ataque, da equipe espartana, novamente, com o Tite, aqui do outro lado, ele tem passando em velocidade, o Caio, recebendo aqui na direita, tocou no meio, tentou passar ali com o Luíde, a bola ficou dividida, melhor para a defensiva, do Araguaína, que sai com ela, tentando tocar aqui no meio, com o Jean, belo lance do Jean, de letra, tocou aqui, e recebeu de volta, no meio de dois, passou, caiu, mas a arbitragem, disse que não foi nada, somente lateral, para o Esparta, fazer a cobrança, aqui pelo lado direito, de defesa, da equipe espartana, aí o Caio, que vai fazer a cobrança, camisa número dois, tocou atrás com o Thiago, cabelo tão Thiago, estiloso, aí trabalhando na defesa, ele inverteu do outro lado, com o Nadson, que toca no Jonas, inverte aqui no meio, com o Murilo, o Murilo recebendo, na intermediária defensiva, toca no Caio, vem, descendo para o comando de ataque, a equipe do Esparta, tocou no meio, pode ser bom momento, recebeu a batida, a bola sobe demais, e vai para fora, é só tiro de meta. É o começo de jogo, a equipe do Esparta, procurando o gol, a garotada acelerando, o ritmo de jogo, vamos ver se essa garotada, vai suportar, né Gilvão, porque teve muitos, que jogaram, no sábado, no fim de semana, e aí a gente vai ver, o condicionamento físico, dessa rapaziada, o Araguaína, está bem, na tabela de classificação, em duas partidas, que falta essa, do Esparta, e contra o Arsenal, precisa de apenas um ponto, para ir para as semifinais, do campeonato tocantinense. Muito bem, com esse empate, o Araguaína já praticamente, confirma a vaga, né Dico? Já confirma, um empate, confirma a vaga, para a próxima vaga, e ainda falta o jogo, de domingo, contra o Arsenal, no Laura Assunção, em Tocantinópolis. Muito bem, vai trabalhar aqui, a defensiva do Esparta, para fazer a cobrança, do arremesso lateral, são os primeiros movimentos, desse grande clássico, araguainense, tentando trabalhar, tem combate em cima dele, ali do Felipe Campos, a bola ficou, ainda com o Murilo, bom jogador Murilo, aqui pelo meio, limpou um, limpou dois, tentou inverter do outro lado, Gabriel Vinícius tomou, o Deusdete dormiu um pouquinho, o ponto ficou, meio que pressionado, a bola vai sobrando, aqui na ofensiva com o Tite, aqui pelo lado direito, tocando lá no meio, tentando receber de volta, chega ali, para fazer, o corte, a defesa do Araguaína, a bola cruzada, fica tranquila, para o Davi Guedes, fazer a defesa, deu aquele quebra-asa, lá para frente, procurando o André, não teve domínio, chegou a defensiva do Esparta, jogando para fora, e lateral, o Araguaína tenta sair de trás, aí, porque o Esparta, está dando aquele verdadeiro, abafa nesse momento, no time do Torão, André, tentou dominar, a bola escapuliu, saiu, é lateral para o Esparta, fazer a cobrança, o André, achou que a arbitragem, ia dar para o time do Araguaína, o tiro de lateral, mas, foi ali para o time espartano, Brito, tentando lançar aqui do outro lado, com o Caio, bola boa, tem liberdade o Caio, para avançar aqui no setor ofensivo, vai para cima da marcação, o Rael em cima dele, passou de passagem, mas adiantou a bola, Felipe Campos, tocou aqui no, na lateral esquerda, tentando trabalhar o Rael, Rael trabalhando, caiu, o arbitragem diz que está valendo tudo isso aí, o Felipe Campos não teve domínio, a bola bate nele, volta, ele recupera, toca mais atrás, aqui com o Almi, Almi é rápido no meio, toca no Rael, recebe de volta, esse é o Jean, tentou deixar para o Almi, mas a bola ficou dividida, Tite, não teve domínio Tite, bola vai sobrando no Caio, tocou lá no meio, Antônio Vini, virou bem lá do outro lado, uma bola perigosa, dominou, colocou no chão, a bola ficou dividida, para lá, para cá, com o Xingu, camisa número 7, ele bateu em cima da defesa do Araguaína, saiu, é lateral, para fazer a cobrança, 6 minutos, desse primeiro tempo, jogo bastante, movimentado aqui, na ofensiva do Esparta, o Araguaína tentando se segurar, nesse momento, na ofensiva, do time espartano, rasga de lado, defensiva do Araguaína, procurando o André, dominou, colocou no chão, vem para cima dele, a marcação aqui do Murilo, chega forte, caiu, está marcada a falta, em cima do André, falta para o time do Araguaína, equipe show de bola, a marca do esporte, Supermix JK, na Avenida Lontra, Bairro JK, e Supermix JK, na Avenida A, no Setor Oeste, promoção, todos os dias, com metal, peças e mecânica, a peça que você precisa, tem, Bernardo Saião, em trocamento, Eucaminas, eucalipto de qualidade, fale com Vilarindo, o rei do eucalipto, na Avenida Filadélfia, ao lado do parque, de exposição agropecuária, muito bem, aos sete minutos, desse primeiro tempo, tem tiro de meta, para fazer a cobrança, o time espartano, aqui na defesa, Thiago, recebeu, que curtinho, tem combate do Jean, em cima dele, ele toca no Caio, Caio domina, toca ali no meio, com o Murilo, Murilo Gilles, tem o Gabriel Vinícius, em cima dele, tomou, está marcada a falta, está marcada a falta, do Gabriel Vinícius, em cima do Murilo, o volante, aí do time espartano, fazer a cobrança, o Thiago, são os primeiros movimentos, para você acompanhando, estamos ao vivo, aqui da cidade de Araguaína, no estádio Leôncio Miranda, o popular Mirandão, você acompanhando a gente, Brito, time do Esparta, trabalhando da defesa, tentando evoluir, invertido aqui, para o outro lado, recebendo o Caio, com a perna direita, vai cruzar lá dentro, a bola vem viajando, lá no meio, a cabeçada, defendeu, Davi Guedes, o primeiro susto, que o Tourão do Norte, com a cabeçada, e a queima, a roupa, olha aí a cabeçada, cabeçada forte, o Davi Guedes, caiu, em dois tempos, ficou com ela, quase, 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 recebendo atendimento, aí agora, o zagueirão do Araguaína, caído lá na dividida, Lindomar de Souza, oito minutos, o que você tem visto, já nesses, primeiros minutos, desse primeiro tempo? Olha, as equipes, elas estão se respeitando, claro que, o time do, do Araguaína, é mais cascuda, é um time mais experiente, mas a gente sabe que, o Esparta, fez uma bela campanha, no Sub-20, os garotos, agora, vão se recuperando, aos poucos, né, voltar aí, para focar, nessas duas últimas partidas, que restam, no estadual, profissional, na segunda divisão, Esparta, venceu o Arsenal, lá, naquele, intervalo, do jogo, da primeira final, com o jogo, da última, da última final, aqui no Mirandão, e buscou os três pontos, então, deu uma, como é que se diz, deu uma, abriu uma janela, para de repente, o Esparta, voltar aí, brigar, pela classificação, né, tem, mas tem que vencer o Araguaína, porque o empate, hoje, já deixa o Araguaína, classificado, para a próxima fase, e vai, para a cidade de Tocantinop, enfrentar o Arsenal, para tentar, buscar aí, a, a sua, ida, para a segunda fase, como o primeiro colocado, porque tem uma briga aí, que, às vezes, a gente não, não dá nem, para, para informar direito, é a questão da, do primeiro, para o segundo colocado, e isso aí, acaba, como é que se diz, é, acaba gerando aí, um conflito, de interesse, para que, um não quer enfrentar o outro, no caso, o Interporto, não quer enfrentar o Araguaína, e o Araguaína, também, não quer enfrentar o Interporto, existe essa, essa, essa briga aí, nos bastidores, até pela, as próprias diretorias, né, os seus diretores, estão tentando, de todas as formas, chegar em primeiro, já o Interporto, classificado, praticamente, primeiro lá, no seu grupo, lá no sul, e aqui no norte, o Araguaína, brigando com a equipe do Guaraí. Muito bem, vai ser, colocada em jogo, a bola novamente, aqui no Estádio Mirandão, para você ligado com a gente, é o clássico, Araguainense, Esparta, Araguaína, Araguaína, Esparto, Derby da cidade, Vigueres quebra lá para frente, André, escora de cabeça, a bola vai sobrando, Jonas tira de lá, vai sobrando, ali no meio, com o Antônio Vini, Antônio Vini dominou, fez o giro, com a perna direita, ele vai inverter tudo aqui, procurando o Tite, a bola correu demais, mas o Tite conseguiu, tocar ela, mas deu nos pés do Jean, que domina, coloca no chão, vai com velocidade, tocou no André, aqui pela esquerda, dominou, girou, em cima da zaga, perdeu o domínio da bola, saiu com a bola, e tudo é só tiro de meta, na realidade, ele perdeu o kick da bola, o gramado aqui enganou, viu, Giovanni de Souza, segue 0 a 0, e o Araguaína empatando, com esse resultado, é um resultado agradável, para o Araguaína, mas, para as coisas melhorarem, mais ainda, o Araguaína precisa da vitória, e o Esparta, precisa vencer, as duas partidas, para passar, para a próxima fase, da competição, e torcer, para o Araguaína, se der, Esparta, que perder, para o Arsenal, de Tocantinópolis, é, não está fácil, a vida do Esparta, para essa classificação, mas ainda sonha, né, enquanto, tem esperança, tem que lutar, Antônio Vini, trabalhando ali pelo meio, tocou no meio, lá com, o, Cristian, bola bateu no árbitro, vai dar bola ao chão, aí, ele estava, ali na trajetória da bola, fez a, a cobrança de bola, ao chão, aí, Antônio Vini, vacilou, deu no pé do Deusdete, André, tocou do outro lado, com o Gabriel Vinícius, aí tem velocidade, já foi para cima, marcada ali, pelo, Antônio Vini, a bola saiu, é lateral, para o Torão, fazer a cobrança, lá pelo lado direito, do setor ofensivo, vai fazer a cobrança, ali o, Manin, para fazer a cobrança, cobrou no André, girou bem, pode ser bom momento, cruzou lá dentro, o Dian, na pequena área, cabeceou para fora, já foi a segunda, a segunda chegada, boa do Araguaína, e todas as duas, com o Jean, desta vez, agora de cabeça, ele testou, a bola passou sobre o gol, do goleiro Brito, é tiro de meta, para o Esparta, fazer a cobrança, zero a zero, tocantinense, da série B, é, o Dian subiu, sozinho, na pequena área, mas a cabeçada, foi sem direção, foi para fora, é tiro de meta, que o Brito, vai fazer a cobrança, vai fazer a cobrança, o Brito, goleirão do Esparta, grande nome da, final do sub 20, pegando dois pênaltis, tentando trabalhar, Deusdete, tentou aqui acionar o Jean, a bola foi comprida demais, ficou lá com o Brito, na defensiva, do time espartano, vai saindo com o Thiago, Thiago dominando aqui, na defesa, vai tentando, sair para o ataque, o Esparta, o Araguaína pressionando bastante, povoando aqui, o meio de campo, Felipe Campos tomou, tocou no Gabriel Vinícius, girou em cima da zaga, vem para cima, deu no Felipe Campos, boa jogada, caiu Gabriel Vinícius, mas está marcada a falta ali, na jogada anterior, em cima do Felipe Campos, e falta perigosa, exatamente, o Felipe Campos, que está estreando, como titular hoje, no Araguaína, ele cavou a falta, o ataque era bom, do Araguaína, o jogador de meio campo, o Espartano, fez a falta, e dali, o Jean já fez o dele, na segunda divisão, Gilvande Souza, você lembra? Lembro sim, que pancada, que ele pegou daí, praticamente desse mesmo lugar, se ele acertar na veia, meu irmão, é um abraço, foi contra o Guaraí, foi um golaço, ele bate muito bem na bola, com certeza, vamos lá, o Jean já está preparado lá, para fazer a cobrança, tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto